Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vindo aqui mais uma vez nessa sexta-feira, enquanto eu tô descansando, tirando aquela folguinha, porque amanhã tem um dia muito intenso de live do jogo, eu preparei um vídeo para falar sobre a primeira relação da era Bruno Lazzarone, da era Lúcio Gonzalez, da era Paulo Autori, que não conta mais com o Antônio Oliveira nessa comissão técnica. Então eu já vou começar o vídeo trazendo os 25 jogadores que foram relacionados para o jogo contra o América Mineiro. 1. Abner, lateral esquerdo. 2. O goleiro Anderson. 3. O goleiro Bento. 4. Carlos Eduardo. 5. Christian. 6. Davi Terence. 7. Eric. 8. Fernando Canezinho. 9. Guilherme Bissoli. 10. Jader. Não é à toa, né? 11. Jaderson. 12. Kelvin. Aí a primeira grande surpresa dessa lista. 13. Lucas Fasson. 14. Marcinho. 15. Marcio Azevedo. 16. Nicolas. Número 17. Outra surpresa. Nicolas Hernandes. 18. Pedro Henrique. 19. Pedro Rocha. 20. Renato Kaiser. 21. Richard. 22. Thiago Heleno. 23. Não. 22. Santos. 23. Thiago Heleno. 24. Vinícius Mingote. E 25. Zé Ivaldo. Estão sentindo falta de alguém, né? Não. Não estou falando do Nicão. Vocês estão sentindo falta de alguém, né? Rapaz, Jadson de fora. Jadson de fora, mas não é esse o primeiro assunto que a gente vai abordar. Vem comigo aqui na contabilidade. A gente tem, ó... Lucas Fasson, Nicolas Hernandes, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Thiago Heleno. 5 zagueiros. Acho que é o primeiro ponto pra gente começar a trocar uma ideia aqui. 5 zagueiros. A gente sabe que a melhora da defesa do Atlético não deixa de ser uma prioridade no clube. O clube entende que voltar a ter uma defesa firme, voltar a ter uma defesa estável, que passe segurança, que foi uma das bases do jogo do Paulo Autori, quando ele ainda estava no comando da equipe na temporada passada. É um caminho pra se avançar nas Copas. É um caminho pra estabilizar a situação no Campeonato Brasileiro. Então, quando a gente vê um Nicolas Hernandes, quando a gente vê um Lucas Fasson sendo relacionado, na minha cabeça surgem dois cenários. Uma, uma possibilidade de mudança no time titular. Obviamente não vai ser de primeira, mas também já começam os titulares. Eu acho que o Thiago Heleno até sai um pouco desse cenário. Eu acho que já começa pro Pedro Henrique ele ver mais gente querendo a vaga dele. Porque o Fasson não veio pra brincar. O Nico Hernandes acho que é uma situação que eu não sei nem se ele vai pro banco de reservas. Mas o Fasson é um jogador caro. O Fasson é um jogador que busca essa titularidade, busca essa oportunidade. Então, o Pedro Henrique começa a ter uma sombra mais concreta do que, por exemplo, o Zé Ivaldo e a Lua Patrick. E o Pedro Henrique é um jogador que a gente sabe que não vem numa boa fase. É um dos grandes expoentes de uma falta de intensidade do Atlético. Se fala muito da possibilidade de um problema pessoal que eu não faço. Ideia de como seja. Mas acho que a gente precisa deixar isso muito claro. E o Fasson seria uma entrada no time titular do Atlético. Que qualificaria em vários pontos uma equipe que hoje a gente vê que tem problemas muito claros. Acho que o Fasson seria o cara de potencializar o nosso lado esquerdo. O Fasson seria o cara de qualificar ainda mais uma saída de bola. Que ela é muito lenta. Talvez seja a principal diferença que a gente poderia constatar em campo. Com a saída do Pedro Henrique de uma provável equipe titular e a entrada de um Lucas Fasson. Mas acho que vai demorar um pouquinho. Então voltando aqui para a lista. Ver se a gente acha algum ponto fora da curva. Junto com o Fasson e o Henrique Hernandes você tem o Pedro Rocha. É um Pedro Rocha que perde gols importantes contra o esporte. Que acabam comprometendo o resultado da partida. O Atlético poderia ter uma sorte melhor. E a gente sabe que é uma situação eventual em relação à questão física. Então cada jogo do Pedro Rocha é muito importante para o condicionamento físico dele realmente estabilizar. E ele ser o reforço que a gente imagina para o Atlético. A gente tem a volta do Bissoli. Que é o jogador também que não poderia jogar no Campeonato Paranaense. O Kaiser acabou entrando no time. Acho que querendo ou não o Bissoli faz falta. Vive uma boa fase. Acho que todas as partidas que o Bissoli disputou desde que voltou ao clube foram boas partidas. Tem um retorno também muito importante do Davi Teranj. Porque se fosse só sem Nicão já seria complicado. Mas que bom que o Teranj volta depois da sua estreia. Do seu início de trajetória com a camisa da seleção uruguaia. Então é muito importante esse reforço do Teranj. Tenho certeza que vai ser uma das peças mais relevantes para a gente sair dessa fase. Alguns jogadores que eu não gostaria de ver na lista. Confesso para vocês. Marcio Azevedo para mim é um jogador que hoje não agrega mais. Gostaria muito mais de ver um Pedrinho do que veio do Vitória do que o Marcio Azevedo. Acho que algumas mudanças são necessárias. Mas também deixa um recado muito claro que a gente não vai ver jogador afastado. E talvez o afastamento de alguns jogadores pode significar uma perda ainda maior de clima. E no momento o clima do Atlético é um ponto muito importante. É um ponto muito relevante. Então a manutenção desses jogadores. Que não fizeram nada de errado. Naturalmente os jogadores não se dedicavam o suficiente para o Atlético conseguir um objetivo da temporada. Mas não teve falta de disciplina. Os caras chegam cedo, treinam. Então acho que pensar em afastamento dos jogadores só com o caso mais potencializado assim. Então estou tentando ver alguma situação aqui para destacar. Outros jogadores que eu não gostaria de ver nessa lista. O Jarderson acho que não faz mais tanto sentido. É um jogador que vem entregando muito pouco. O Vinícius Mingotti também é outro jogador que merece o famoso acorda para a vida. Em contrapartida a gente vê nosso Abner voltando. Ficou de fora do jogo contra o Cascavel. Você vê jogadores talentosos como Jader, como Christian, como o próprio Fasson. Então é uma tendência aqui da gente constatar a quantidade de talento que esses jovens jogadores podem passar para o time do Atlético. Mas um ponto relevante nessa lista também. Que muita gente credenciava a má relação com o ex-treinador Antônio Oliveira. Muita gente inventou muita coisa a partir de uma realidade de atrito. Jadson. Jadson virou um problema. O Jadson hoje no Atlético, ele não é líder de panelinha. O Jadson hoje no Atlético não é chefe de nenhum compu. O Jadson, que é um cara que tem uma história muito bonita no clube, levou a imagem do Atlético em vários momentos, mas poderia ter voltado antes, por exemplo. É um jogador que ele é chato. O relato que se tem do Jadson é que ele é simplesmente chato. Ele é reclamão, ele é cri-cri. Ele foi tratado muito bem na temporada passada por ser um cara que estava voltando para casa e tudo mais. Então elevaram a moral e a noção de pertencimento do Jadson como se ele fosse um dos verdadeiros protagonistas do elenco. O Jadson tem o grupo dele. As pessoas que são próximas ao Jadson gostam muito do Jadson. Sabe? Muito mesmo. Fernando Canezinha é muito próximo do Jadson. Renato Kaiser é muito próximo do Jadson. Sabe? O Azevia, do Kelvin. Mas, no geral, é um cara que reclama mais do que ele deveria reclamar, tumultua o ambiente mais do que deveria tumultuar. Se o Jadson tivesse um pouquinho de noção mesmo, aquela resposta no Instagram nunca teria existido. E outros episódios nos bastidores do Atlético, que é que a gente não pode sair falando também, não teria existido. Sabe? Isso é o relato fora de campo. Dentro de campo. Jogador de pouca intensidade. Jogador que contribui muito pouco para a pressão na saída de bola. Jogador que está levemente acima do peso. Jogador que não consegue dar mais intensidade. Não consegue acelerar, desacelerar o jogo. Sabe? Então, hoje, quando a gente fala de Jadson, a gente fala muito mais de problemas. Então, só para a gente constatar que não era o Antônio fazendo complor. Só para a gente constatar que o português não tinha nada contra o jogador. Muito pelo contrário. Queria ter o Jadson do lado dele. E fez de tudo para ter o Jadson do lado dele. Mas nem sempre o jogador oferece condições comportamentais e condições técnicas de estar frequentando o time titular do Atlético. Que hoje é uma equipe de um nível maior do que o Jadson pode oferecer. E está tudo bem. O Jadson já ajudou ao longo da temporada. Mas hoje é um jogador ali, de algum momento, pode colaborar. Se o time estiver bem, acredito que até o Jadson ajude mais. Mas fazendo um resumão dessa história, o Atlético vai para Minas Gerais sem micão. O Atlético vai para Minas Gerais com o retorno. O de Bissoli, retorno de Arbner. Retorno importante. O Jadson fora da lista. A aparição de Lucas... Não, Lucas Fasson e Nicolas Hernandes. Já estava misturando. Estava falando lá do zagueiro do Bahia. Do Atlético de Madrid, o Lucas Hernandes, o francês, né? Mas, enfim, rapaziada. Amanhã a gente já vem com tudo. Porque tem Atlético e América Mineiro. Mais uma oportunidade de recuperação na temporada do Furacão. E vamos ver se esses 25 jogadores que foram relacionados para o confronto, eles conseguem nos dar uma alegria. Porque está foda.